E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui os melhores jogos novos para Android Selecionei aqui 5 jogos pra vocês, espero que vocês curtam E muita gente tá me perguntando, cara, você não foi banido da Gameloft? Porque eles tiveram uma camisa Cara, eu não fui banido, eu achei que tivesse sido banido de alguma forma, mas não fui, era um problema no meu celular que eu tava Já consegui resolver esse problema, cara, agora eu posso baixar tranquilamente os jogos Mano, eu tô muito ansioso pra lançar o Gangstar New Orleans, cara, pra poder testar Quero fazer a campanha do jogo, quero conseguir zerar o jogo pra ver realmente como que o jogo inteiro tá Então é isso daí pessoal, não esqueça de deixar o seu like, então vamos lá pro vídeo Em quinto lugar pessoal, temos aqui o Batman Arkham Underworld E esse jogo aqui pessoal, ele foi lançado ontem, cara, se eu não me engano Tem aqui a minha base galera, tem aqui vários cômodos também, como por exemplo aqui tem o laboratório Tem esse cômodo ali também, que é caixa forte Vamos lá então pro mapa galera, pra gente começar aqui uma pequena invasão E pessoal, aqui é toda a cidade, como a gente pode ver aqui tem o meu esconderijo, tem aqui as fases também que a gente já passou Vou botar aqui uma nova fase galera, pra gente poder invadir E pessoal, a gente pode observar a base antes da gente invadir, ó A gente pode ver mais ou menos aqui onde estão os seguranças Tem duas estrelas pra gente pegar, cara E tem aqui um cofre nesse canto Deixa eu lá atacar então, vamos ver se vai dar certo pessoal Botei aqui pessoal, a Arlequina, aqui no canto, né Vou botar aqui outros personagens também, pra poder dar um pouco de ajuda Que são esses daqui, ó E assim a gente vai jogando pessoal, a gente tem que conseguir derrotar Todos os seguranças que estão aqui E a gente tem que conseguir pegar também esse cofre que tá aqui no canto Cara, já vou mandar todo mundo vir pra cá Pra gente já pegar esse cofre Enfim, esse deu o estilo do jogo pessoal Então vamos agora para o quarto lugar Em quarto lugar temos aqui o Space Armor 2 Vamos lá então, começar aqui O modo história, tem outros dois modos ali que a gente pode jogar também Só que infelizmente está bloqueado Vamos continuar aqui de onde a gente parou pessoal Iniciando aqui então pessoal, mais uma missão E cara, no final de cada missão normalmente costuma ter um chefão Deixa eu abaixar um pouquinho o volume porque tá muito alto Boa Vamos lá Tentar matar aqui esses robôzinhos que vão aparecendo Esse jogo aqui tem um estilo bem parecido com Shadowgun, cara Só que ele é um pouco mais leve, se eu não me engano Vamos lá, deixa eu recarregar Aqui ó, boa, recarreguei Vamos lá, ó Aqui ó, já tem uns inimigos aqui Mano, esses robôzinhos são muito chatos Boa Deixa eu subir, cara Eu vou subir aqui E daqui de cima eu consigo atirar neles, cara Só virar aqui pra baixo, ó Boa Assim fica um pouco mais fácil Ficar todo mundo junto, ó A gente vai atirando assim E como vocês podem ver, cara O gráfico do jogo tá muito bom Jogabilidade muito boa também E é um jogo simples, cara Não é um jogo muito pesado Boa, joguei a granada Explode lá em cima Olha a quantidade de robô que tem aqui, velho Mas enfim, pessoal Esse é o jogo Então vamos agora para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos aqui a Havaiana de Pau Infinity Esse jogo aqui, cara É um jogo muito top também É um jogo muito leve, inclusive E é um jogo de recorde Como que ele funciona? Tem aqui A Havaiana tá se aproximando da gente Aqui a mais ou menos 30 metros A gente não pode deixar A Havaiana chegar até a gente Senão a gente perde E tem que começar Tudo de novo Eita, mano Tá ficando difícil Tá ficando difícil Tá se aproximando Peguei um pouco de moeda Agilizei aqui pra baixo E você tem que desviar Dos obstáculos que vão aparecendo Aqui no meio do jogo Como a gente pode ver A Havaiana acabou me pegando Mas esse deu o chulo do jogo Pessoal, eu tô terminando ele por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar, pessoal Em segundo lugar Temos o game chamado Transformers Forged Fight E esse jogo funciona da seguinte forma Pessoal, eu vou tocar aqui Pra ir pro próximo adversário Então a gente vai andando aqui Por esse caminho Até conseguir achar Um adversário novo Que no caso é esse robô aqui Então vamos lá Pra essa fase Vamos ver se a gente vai conseguir vencer ele Vai começar aqui então Pessoal, a próxima batalha Mano, tem uns efeitos muito top Aqui nesse jogo Cara, acho que vale muito a pena Vocês estarem baixando Beleza, vamos lá Tem um especial que a gente pode usar também Só que infelizmente Só tem um especial Mano, ou seja Uma barrinha de energia Vamos lá Usar o especial só Que especial top Cara Tem também aqui o botão Que a gente pode pressionar Que a gente vira um carro Pra poder dar um ataque Aqui no nosso adversário E mano Tem muita técnica aqui Pra você estar se defendendo E atacando o seu adversário Conseguimos aqui ganhar Esse daí o jogo Então vamos agora Para o primeiro lugar Pessoal Em primeiro lugar Pessoal Temos aqui o BT Racer Um inscrito me indicou Cara, só não lembro exatamente O nome do inscrito Que me indicou Mas vamos lá Cara Tô aqui na segunda fase E cada fase que a gente passa Mano é extensa pra caramba Esse daqui é um jogo musical Galera Cada fase que a gente passa Tem uma música diferente A música é conforme você vai pegando Essas notinhas aqui também É um jogo muito bom Recomendo muito Muito mesmo pra vocês Cara Vale muito a pena baixar E conforme a gente for passando Vai ficando mais difícil Aparece também Cara Uma nave aqui na parte de baixo Que a gente tem que destruir A gente tem que ir Juntando essas barrinhas aqui Pra poder Consumir o máximo de energia O possível E assim a gente vai jogando Galera Então terminamos o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido O canal Esqueci o seu like Se inscrever no canal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Pessoal Fui Errei mano Tira o seu Tira o seu like Tira o seu like E aí Tira o seu like